As dificuldades têm essas significativas ao nível da história. Sim. E mesmo sendo autor na SPA... Ui, 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 ei, temos que parar com esta conversa, não estamos a falar de SPA, de SPA, de SPA... Mas não é a SPA que vocês estão a falar, a pensar. Eu de SPA. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Hoje é segunda-feira, ainda estou um bocadinho de ressaca daquilo que me aconteceu ontem, à noite, há umas horinhas estava num plano inclinado a lutar contra a gravidade, e agora estou aqui neste cantinho, que é também o vosso, para um show que já há muito tempo que não tínhamos, que é com mais do que um convidado. Temos dois excelentes convidados, vou começar talvez com o João Dantas, meu colega, posso dizer assim, da comédia, não é, stand-up comedian, homem de Barcelos, de Barcelos, terra do Galo. Terra do Galo. Sim senhor, cá estou eu. Terra do restaurante de turismo e do Jorginho, ganda Jorginho. Homem Galo também. Homem Galo, homem Galo, bem-vindo ao Maluco Beleza. Muito obrigado. Vamos ficar-te a conhecer um bocadinho melhor, estás aí... Há quanto tempo é que poderás dizer que estás nesta profissão? A minha longa carreira. Longa carreira. Isso, desde finais de 2018 fiz o meu primeiro open mic no programa do Fernando Rocha do YouTube, o Pisso em Pé, por isso tenho quatro anos de carreira, dois de Covid, mas quatro. E está a correr bem? Está a correr bem, claro. Claro. Eu não sei se esta é a melhor altura ou a pior altura para começar uma carreira como stand-up comedian, porque há muita gente no mercado, não é? Há muita gente no mercado, o que é fixe, porque também gera no público o gosto pela comédia, percebes? Se tens muita opção, mesmo quem não gosta de comédia vai tropeçar numa noite de setembro é difícil destacar porque somos muitos mais a correr pelo mesmo, não é? João, estás perfumado? Estou perfumado, estou ligeiramente perfumado. Quantas borrifadelas deste? Dei só uma. Onde? Dei só uma porque foi no carro antes de vir para aqui. Onde? Essa é que é a questão. Onde é que deste? Foi só assim para dentro. Aqui? Assim aqui para dentro. Ok. Todo o peitoral está perfumado. Que entretanto achas que, não sei se é o melhor sítio. Não é o melhor sítio. Não é o melhor sítio. Se calhar talvez por aqui. Já vamos. Isso e muito mais, vamos saber com o nosso outro convidado. Sem muitas dúvidas. Que é o Pedro Simões Dias. Eu ia dizer perfumista, mas está errado. Tu aconselhaste-me a dirigir-me a ti como diretor de arte de perfumes. Não és perfumista, és diretor de artes de perfumes? É um bocado pomposo demais. É verdade, eu não sou perfumista porque eu... Um perfumista tem que ser um químico e que trabalha no laboratório. Eu nunca entro nos laboratórios. Ah, lá está que faz a tal alquimia. Tu não faz alquimia. Nada. Então o que é que tu fazes? Eu crio o conceito de um perfume relativamente àquilo que eu quero para um perfume. E depois trabalho com perfumistas que eles reproduzem, digamos, a minha visão para um determinado conceito de perfumes. Eles são os operários da coisa? Não, eles são os autores. Ah, os autores. Eu acho que eu, como sendo advogado na área de direito de autor, eu dou crédito só aos perfumistas. As etiquetas da minha marca têm o nome do perfumista. Ok. Portanto, eu acho que são os autores. Mas eu tenho uma regra com eles. Que tem muito a ver também com as regras, por exemplo, do final cut do cinema ou da televisão. Que é, eu dou-lhes o brief. Às vezes digo algumas notas moleculares que eu quero que um perfume tenha. E depois eles podem fazer tudo o que quiserem. Mas eu posso despedir para eles alterarem tudo o que me apetecer. Ok. E desse ponto de vista que eu acho que intervenho no perfume, que é... Às vezes temos 60, 40, 50, 60 versões de perfumes. Até chegámos a uma solução final. E essa solução é uma solução conjugada. E em que, habitualmente, eu tenho a última palavra. Porque eles também se reservam, me dão esse direito. Ok. Tens o poder de veto, o poder de decisão, o poder de alteração. Tu é que mandas, no fundo, no final, mas dares liberdade... Também sou o que pago. Também é verdade. E quem paga, normalmente, é quem manda. Influencia, influencia um bocadinho. Influencia um bocadinho, parecendo que não, quem paga decide. Exatamente. Bom, vamos já responder a esta questão. Nem sempre é assim em Portugal. E no direito português... Bom, isso agora já levava outra conversa. Pedro, esta questão de onde colocar o perfume. Não sei se estás confortável com esta questão. Já não tem tanto a ver com o perfume em si. Mas que já tem. Havia uma frase típica que se costumava dizer, tipo... Eu costumo dizer que a minha avó dizia que uma pessoa deve ser o perfume... Uma mulher deve pôr o perfume onde queira levar um beijo. Não é tanto assim. O perfume são moléculas que estão a sair para o ar. Portanto, o perfume tem uma performance tanto melhor quanto ela seja colocada em zonas onde se sinta o coração. E nesse sentido é simultâneo. Porquê? Porque o coração é uma bomba. E ao fazer isto, em moléculas invisíveis, isso toma o perfume muito mais. Onde é que isto acontece? Acontece simultaneamente onde a pele é mais fina e ao mesmo tempo onde a pele é mais quente. Onde o corpo é mais quente. Quanto mais quente o corpo for de uma pessoa, melhor é a performance que essa pessoa tem com os perfumes. Aqui o tempo correto? Não tanto. E atrás dos óculos? Os óculos, cotovelos, atrás dos joelhos, para as senhoras que quando usam saias curtas, por baixo dos peitos, também nas mulheres. Mas nós seria aqui... Ah, homens é diferente de mulheres. Aqui tem que haver uma diferenciação. Enfim, porque os nossos peitos não aquecem tanto, portanto, para nós seria aqui e aqui. Sim. Já sabe como é que... Já com os peitos do João. Sim. Eu dei-lhe um abraço e senti um peito quentinho. Portanto, quando nós pomos perfume na roupa, obviamente que os perfumes cheiram, e cheiram durante algum tempo, mas nós não temos as dimensões completas do perfume, porque as notas mais aéreas, mais, digamos, mais leves, desaparecem. Portanto, nós temos sempre, quando pomos perfume na roupa, temos sempre notas mais flat, como um órgão. Aquilo não tem aquela sensação. Não tem dinâmica. Não tem essa dinâmica. Mas, no entanto, se quiserem colocar perfume na roupa, onde devem colocar, é nos ombros. Por um motivo, porque os ombros mexem e, de novo, faz com que o perfume cheire mais. Aí está. Há dinâmica. Isso. Há dinâmica. Bom, temos aqui matéria para conversa. Comédia, se tivés alguma dúvida sobre comédia. Aliás, é curioso, eu não sabia que tu eras advogado da área do direito, da área da autoria, dos direitos de autor, melhor dizendo. É a sua profissão. É a tua profissão. Ah, isto é mais um... Eu sou o Mickey Mouse da marca. Ok, ok. E tu, se tivés alguma dúvida sobre perfumes, todos nós temos dúvida sobre perfumes, acho eu. Inclusive, temos aqui patronos. Há uma patrona, em particular, que eu não vi há cinco anos. Ainda por cima é bem bonita. Mesmo que fosses feio, eu mostrava-te. Atenção. Já vamos falar convosco. Também, se tiverem perguntas, podem fazer. Temos patrocínios. Temos perguntas dos nossos patronos. Vamos começar como? Com uma perguntinha dos patronos. Pode ser. Não sei se temos perguntas para os dois, só para um. Ana, queres dar... Até porque temos um passatempo daqui a pouco. Vamos sortear uma assinatura de três meses da Sport TV. Portanto, ainda vão a tempo de fazer perguntas durante a emissão de hoje. Ana, temos aí perguntinhas dos patronos. Olá! Olá! Que voz, que voz! Que voz! Estamos cá. Isso já é exquisito. Sim. Temos perguntas dos patronos. Sim. E vamos lá começar aqui com o João Val. Ressona. Boa tarde, caros malucos. Pergunta para o Dantas. Depois faz aqui o Morra Dantas, Morra Pim. Salta o Flamengo Viegas. Foi um levaneio. Diz o João. João, quanto tempo demoras todas as manhãs a cuidar desse bigode? Boa conversa. Isso é uma imagem de marca tua? É a minha imagem de marca, o meu bigode. Já o tinhas antes de seres comediante? Não. Não. Não, porque eu tenho 27 anos, apesar de ter cara de 54. Tu há 5 anos nem sequer tinhas bigode. Nem sequer tinhas pelos na cara. Nem bigode. O bigode, a minha carreira foi crescendo com o meu bigode. Sim. Agora num corto, que é para a carreira não parar também. Exatamente. Não, não dá muito trabalho, é natural. Eu já faço o corte do bigode para ele ficar naturalmente assim. Eu já o moldo de propósito com a tesoura, percebes? Em vez de eu deixar crescer normal e enrolar, eu já faço quase como uma inspiração de jardinagem. Eu já o levo por onde eu quero para não ter que usar tantos produtos nem perder tanto tempo. Isso está a trabalho. Eu já usei bigode só, não assim, e deixei crescer ao homem. Como é que se deve crescer ao homem? Que é só o bigode, não é barba e depois cortar. Só. Não, ok. Só. Há ali uma fase que é uma fase delicada, que é que não é bigode, não é nada. É uma penuja. Portanto, faz parte da tua imagem. Tu tens uma imagem muito singular. Aliás, estamos a ver imagens do teu Instagram. Se quiserem seguir o João, podem fazê-lo. Página do Instagram. Tu és muito ativo no Instagram? Sim, sim. Porém, por isso. Não me partilho muito conteúdo, mas tenho muitas histórias. É fácil de acompanhar o meu dia-a-dia, o que eu vou fazendo durante o dia. Não tenho nenhum programa específico online. Não tens nenhum conteúdo regular? Não. Porquê? Vou criar este ano. Ah, então vamos lá falar sobre isso. Já está aí, já está aí. Chama-se Abordar Cenas. Ok. E deixa-me adivinhar, vais Abordar Cenas, não é? Não fosse o nome ser sugestivo o suficiente. Eu gosto de deixar as coisas. O que é que vai versar? Mais política, social, o quê? Estará nas... A última decisão estará em quem vê, percebes? Eu vou lançar o primeiro, que será sobre um tema à minha escolha, que será, neste caso, será sobre pessoas que são incapazes de ir a um assunto rapidamente. Aquelas pessoas que dão a volta e falam, parece que têm publicidade a meio da conversa, sabes? E depois quem vê o vídeo, quem vê o conteúdo ou quem ouve, pode deixar sugestões para o programa a seguir e assim é meio stand-up, meio improviso, meio... E interativo. E vou ver onde é que dá. Sim, sim, é interativo. São as pessoas que vão decidir para onde é que eu vou levar aquilo no próximo. Como é que começasses-te isto? Já me disseste que foi num open mic, mas tu já eras, deixa-me adivinhar, eras o engraçadinho da turma lá em Barcelos, na escola secundária de Barcelos? Não era o engraçadinho. Não era o engraçadinho. Eu sou tímido, pá. Isto não parece. Oh, grande novidade. Não sei se dá para ver, olha o gajetinho. 90% dos cómicos, malta ligada à comédia, é introvertida. É, isto é o nosso refúgio. E algumas situações, porque eu era muito pequenino, eu cresci, eu tinha um metro e quarenta e tal no secundário e eu vi algumas piadas por causa disso. E a minha forma de defesa era eu responder com piadas também. Clássico. Até que o pessoal depois percebeu, opá, não vou meter com o pequenito porque ele a falar é grande e deixa-me aqui ficar mal. Sim. E eu percebi que isso podia ser um trunfo para mim e comecei a interessar-me pela comédia, mas nunca pensei que ia ser humorista. Tens algumas referências? O Rocha era uma referência para ti? O Rocha tornou-se uma referência para mim. A minha referência era Ricardo Luiz Pereira, era a minha maior referência. Mas depois de começar a trabalhar com o Rocha, com o João Siabra, o Rocha tornou-se claramente a minha maior referência hoje em dia porque são pessoas que em palco são verdadeiros animais. E ainda por cima são excelentes pessoas fora do palco também, não é? E tenho um coração enorme. Isso é fantástico. Ajudam-me em tudo, dão-me sempre conselhos do que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo sugestões. E em palco, preenchem o palco, eu já vi o Rocha a fazer rir desde os 8 aos 80 mesmo. Em todo o tipo de registros, auditórios, festas de ar livre, que é o mais complicado, percebes? Sim, sim, sim. Se for humorista só do teu registro de auditório, é mais simples para ti, porque estás num ambiente controlado, confortável. Eu já ouvi a brilhar em variadíssimos registros. E isso é muito difícil. Mas é que aprendi a respeitar e a gostar e é uma referência. Eu não sei se esta é uma ponta muito forçada, mas o difícil num perfume é encontrar uma essência, um perfume, um aroma, não sei qual é que é um odor, não sei qual é que é o termo certo, que agrada toda a gente? Isso é o mais difícil? É porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Como? Lá está, como no humor, não é? Só que o perfume tem um problema adicional, é que as pessoas acham que os perfumes são coisas muito pessoais e, portanto, as pessoas não são, em regra, suficientemente elásticas para ter muitos perfumes ou de gostarem de coisas muito diversas. Para além de que há um conjunto de cheiros, quanto mais pesados forem, menos são agregadores, porque há muitas pessoas que reagem mal, ficam com dores de cabeça, sentem-se mal com cheiros muito e, portanto, logo desse ponto de vista, digamos que do ponto de vista fisiológico seria muito difícil haver um perfume que se gostasse para toda a gente. Mas eu diria que, muito dificilmente, as pessoas não gostem de perfumes cítricos. Ah é? Não é consensual? Não, eu diria que esses, se fores para o Médio Oriente, não, as pessoas não gostam de perfumes cítricos, as pessoas gostam, essencialmente, olha, daquilo que há bocado que gostava de mostrar, que é o UD, é o perfume típico do Médio Oriente, portanto, estes perfumes muito, com alguma putrefação, muito pesados, com odores intensos, não é? Portanto, se fores para registros desses países ou da Rússia que gostam de estruturas moleculares mais pesadas... Mas também é uma coisa cultural. É, é exatamente o que eu estava a dizer. Tal como no humor, não é? Se calhar se... É profundamente cultural. Os padrões de consumo dos diversos países são muito diferentes, às vezes, são mesmo muito diversos. Países muito quentes e muito tropicais, em regra, não gostarão de perfumes tão pesados e, portanto, as vendas são mais dos cítricos. Em perfumes mais fios... O Médio Oriente é a exceção, porque é uma questão puramente cultural do contacto que eles tiveram sempre com os animais e com os cavalos e, portanto, querem perpetuar na perfumaria esse... Que cheiram a animais? Claro, estes perfumes, o de, sim, é um cheiro que pode cheirar... Para estar lá a cheirar a animal, acaba por ser um... A perfumaria não é só... Cheiras a animal, obrigado. Tu também, meu caro. A perfumaria não é uma questão de cheiros bons. É uma questão de cheiros, para algumas pessoas, e há muitas notas introduzidas na perfumaria que, em separado, cheiram horrivelmente. E, por exemplo, no início do século passado, os fixadores eram fixadores naturais para durar em tempo. Para perpetuar. E eram glândulas de anos de gatos da Ásia, glândulas de cabras, chegando a obra gris, que é uma espécie de uma rocha que aparece no mar, que é, enfim, os biólogos ainda não sabem se é um regurgitar de vómito de baleias ou de salmon de baleias. Isso é absurdo. Hoje não se pode usar, nada disto é natural. Mas, portanto, isto é para ter... São moléculas que têm cheiro para fixar outros perfumes. E cheiram horrivelmente. Portanto, as pessoas acham que a perfumaria... Tu se puseres um queijo azul... Que não cheira propriamente bem. Bem, a um americano vai dizer que horror. Um japonês mata-se, dá um araquiri. E o francês pede pão. Portanto, e tem tudo a ver com o cheiro. Não tem muito mais a ver com o cheiro. Aliás, 90% do que nós sentimos em termos de palavra é cheiro. Mas, portanto, é uma questão essencialmente cultural. Há pouco estamos a... Tenho que fazer esta pergunta. Há pouco estamos a falar do bigode do Dantas. Mas, pode-se perfumar o pelos, o bigode, barba, ou é um atentado? O perfume é álcool. E, portanto, ao adicionar álcool ao cabelo, é uma coisa que não é... É uma agressão. É uma agressão. Agora, algumas marcas começam a ter hair mist, portanto, soluções muito mais leves ao nível de álcool. Mas eu acho que se deve pôr para quem goste. Como é que te interessaste por esta área? A tua formação é advocacia, portanto, o direito, como é que isto surge na tua vida? Quem é que foi o teu Fernando Rocha? Não manda sempre o Fernando Rocha. Olha, por acaso, acho que até foi o meu irmão numa certa dimensão. Ele depois ficou para outros interesses e eu continuei. Acho que foi a primeira pessoa que falou nesta área específica do nicho e eu depois comecei a investigar. Como eu não tinha dinheiro para fazer uma coleção de Aston Martins, comecei a fazer uma coleção de perfumes de nicho. Portanto, hoje tenho umas centenas. Enfim, e portanto, acontece assim, bem, há 15... E tu és alguém, há pouco a nossa doutora Ana falou-me que tu consegues reconhecer um número muito considerável de cheiros, muito acima daquilo que o comum mortal consegue. Não sei se é uma capacidade que eu adquiriste ou se tu já tens... Qualquer pessoa consegue treinar-se... Normalmente quantos cheiros é que eu e o Datas conseguiríamos... Não, mas são cinco. Entro numa loja de perfumes, experimento dois... Não, mas não sei ver o odor do terceiro... Porque ficas saturado? Sim. Não, o cheiro dentro da própria loja é muito intenso. São coisas diferentes. Uma é a nossa saturação ao cheiro. Chama-se, tecnicamente, todo a refatigo, porque nós temos uma proteína na... Chama-se P-Citocrome 1405 que nos bloqueia ao cheiro. E isso pode bloquear ou dar essas certações de náuseas. Vocês os dois seguramente que conseguirão reconhecer cerca de 600, 800 a 900 cheiros diferentes. Ok. Não sabia. Estão a ver as vossas capacidades? Estão a ver, é espetacular, não é? Mas tu te tens... Pensa, desde o seguinte... A canela, a laranja, a Coca-Cola... Ah, sim, eu estou a ver perfume. Ah, sim, sim, faz sentido. Isto é que faz a sequenciação do nosso conhecimento dos cheiros, não é? Mas tu consegues quantos? Eu não te consigo dizer em concreto, porque depois há uma avaliação de testes que vão fazendo, em que depois dizem assim, ó, fazendo esta gama, consegues esta gama, andará para aí nos 3 mil, 3 mil e poucos. Mas o perfumista anda muito bom, andará... O Bertrand de Show Forro, que diz que talvez seja a pessoa, andará aí nos 10 mil. Ok, mas estes têm que ter alguma capacidade já inata, não é? Não é tudo adquirido? Sim, claro. Tem que haver ali uma apetência? Há capacidades ornoléticas mais apuradas do que outras, mas eu acho que no meu caso até foi essencialmente treino. Nós temos aí... Trouxeste nessa tua uma linha, que é um mau trabalho. Ana, porém. O que tens aí dentro? Tenho aqui moléculas naturais puras e tenho perfumes. Perfumes? E tens o tal óleo que custa não sei quantos? Tenho. Já vamos mostrar. Não é que se veja nada de especial. É pena porque a televisão não consegue dar essa... Conseguimos mostrar realmente tudo aquilo que... A sensação que proporciona o contacto com este cheiro, mas vamos tentar traduzir por palavras. Não sei se há um jargão muito próprio também no vinho. Há um jargão muito próprio quando se define o vinho. No perfume também deve haver, não é? Ah, isto tem aqui umas notas, não sei do quê, não sei do quê. Dominas esse jargão? Repara, o perfume eleva a uma exponência, sem comparação, àquilo que são os descritores do vinho. E portanto, podemos tentar fazer assim. Ok, muito bem. Vamos a isso, vamos a isso. Aliás, vou-te dar a cheirar com alguma coisa. Isto dito desta maneira é esquisito, vais tentar depois definir. Não, isso não vale a pena. Não vale a pena. Porque estes perfumes são... Oh, os dragás também. Bom, então. Mas eu posso-vos dar assim um mais fácil. Já lá vamos, já lá vamos. Vamos a mais uma pergunta dos nossos patronos. Malta, façam perguntas porque daqui a pouco vamos fazer um sorteio, um giveaway de três meses à borla, uma subscrição da Sport TV. Ana, mais uma perguntinha para os nossos convidados. Temos muitas perguntas no Patreon, mas já temos imagem e microfone para os patronos que estão aí no estúdio. Ah, ok, ok. Se tem alguma pergunta, daqui a bocadinho vou dar-vos a possibilidade de fazer uma pergunta. Portanto, pensem. Devo-vos cinco minutos, ok? Eu também tenho uma pergunta, posso já fazer? Sim, então vá, bora lá. Pedro, os perfumes têm validade? Boa pergunta. Nós na marca pomos uma validade de três anos para os perfumes. Eu diria que há duas dimensões para te responder, que é um perfume nunca tendo sido utilizado e o perfume depois de ter sido aberto. Tal como o iogurte? Sim. Há duas, digamos, há dois ou três pontos que são horríveis para um perfume. Oxigênio, luz e calor. Exatamente oxigênio e luz. E portanto, se depois de abertos nós tivermos algum cuidado, e julgo que era isso que Ana estava a perguntar se tivermos algum cuidado em não estar a agitar muito o perfume, e se os perfumes forem bons, isto é, perfumes daí a este nível de nicho, eles podem durar 20 a 30 anos e vão melhorar como melhoram os vinhos, com uma diferença, perdem um bocadinho de potência, mas ganham mais amplitude de notas. Ok. Perfumes muito sintéticos. Perfumes muito sintéticos. Abre. Abre, se quiseres, desse ponto de vista. Ou evoluem. Perfumes muito sintéticos e muito básicos, em regra, pioram. E portanto, não vale a pena... Investir. Investir nisso. Investir para perfumes que não tenham, de facto, alguma dimensão do ponto de vista... Antes de fazer essa próxima pergunta, eu não resisto, mas tenho que fazer esta ponte. E há piadas que têm prazo de validade ou não? Já pensaste nisso? Há piadas que hoje, tu começaste em 2018, há piadas que hoje já passaram de validade? Sim, piadas, piadas, tudo o que for piadas de atualidade ou de um tema daquele momento, depois não faz sentido... O teu tipo de humor é... tem prazo de validade? Não. Ou é... é humor de observação? O meu não tem, porque eu faço humor com tudo o que se passa na minha vida. Na minha vida, percebes? Então é muito fácil para quem estiver numa fase de vida, tiver a mesma idade que eu, ou estiver agora na primeira... primeiro contacto com o que é viver a dois, o que é... Vai-se identificar com isto sempre. Quem for morar com a namorada daqui a 20 anos... Até porque há um lado trágico que tem muita graça, não é? Sim, sim, sim. Quando nós moramos juntos... Sim, sim, sim. E portanto, se tu estás a falar sobre a tua vida, tu vais ter as tuas piadas no teu dia-a-dia... Não tinha pensado nisso ainda. É altamente limitativo. Porque partilho tarefas em casa, pode ser o recensivo, por exemplo. Exatamente. Portanto, eu acho que vocês devem fazer tipo sobre sofás amarelos. Porque os sofás vão ter os seus direitos daqui a uns anos. E vai durar. Se não fosse sobre sofás amarelos, vai ser proibido pôr amarelo em sofás daqui a uns anos. Já tivés problemas com o sofás? Se faz, não é? Algum backlash, alguma piada que tenhas dito, tenhas sentido assim... Tu ainda estás numa fase de notoriedade que é confortável, não é? Eu ainda estou muito confortável. Ainda é no início. Ainda podes dizer muita merda que a gente chateia. Abro para outros humoristas, a responsabilidade ainda não é tanto... Não é tanto da cara principal que está ali, percebes? Acabo por aparecer sempre nos espetáculos como uma boa surpresa. Exato. Por isso a responsabilidade para mim ainda está... Podes entrar a pé juntos, podes... Tenho carta branca aí. Ainda não tiveste nenhuma reação menos fixe, alguma coisa que tenhas dito, que tenha ganho assim alguma dimensão? Não, já recebi alguns comentários, mas é normal. Eu não dou muito valor. Eu dou o meu ponto de vista e justifico... Não me justifico à pessoa, mas falo com ela, tendo de perceber o que é que se passou. Porque as pessoas têm muito o vício em espetáculos ao vivo. Quando é no registro que eu faço, que é ar livre e tudo mais, tu começas a piada e já estão... Olha, machista! Ou já estão... Olha isto! Olha isto! E depois quando vem o fim da piada, dizem... Já percebi porque é que ele disse aquilo. E realmente está muito bem pensado. Ou seja, as pessoas são impacientes. Acho que é mais isso. Ao fim, venham até comigo, porque eu sei perfeitamente quem é que disse. Venham até comigo e dizem, opa, realmente se eu esperasse até ao fim, pá, a piada está muito boa. E depois... E é porque tu ainda não fazes muita coisa online. O teu trabalho é sobretudo de palco, não é? Sim, sim. Tu não fazes muito trabalho online, onde há depois... Bom, tu também postas coisas no teu Instagram. Mas imagina que fazes um conteúdo específico ao Instagram. Que pode ser... É sempre ofensivo para alguém. Sim, sim, sempre. A gente vai sempre ficar ofensivo para alguma coisa. Mas ainda não aconteceu nenhum movimento... Não. Mas vai acontecer. Isso é inevitável. É inevitável. E se vier é bom sinal. É sinal que já ganhaste algum... É sinal que já se existe, não é? Exatamente. É, mas eu para os primeiros cinco anos da minha carreira disse assim, não. Vou levar lenha. Foi esta a minha expressão. Foi vou fazer tudo o que aparece, todos os espetáculos para me tornar o melhor possível em palco e depois... Ganhar tarimba, não é? Sim. Ana, vamos lá então às perguntas. É para o João ou para o Pedro? Apenha a disponibilidade. Olá, Ana. Oi? Eu acho que vamos aqui continuar só nos perfumes porque o Hugo Moreira faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Boa tarde. Pedro, um perfume pode ajudar a identificar a personalidade de uma pessoa? Se sim, em que aspectos? Olha... Eu acho que não. A sério? Eu tenho 500 por aí e uso-os todos. Todos? Com que critério? É porque alguns eu sinto melhor num dia porque quero uma coisa mais pesada ou... Mas 500 é um bocadinho... Mas é uma coleção, não é? Quantos é que as pessoas devem ter? Quantos é que eu aconselho? As pessoas nunca devem ser só um. Se as pessoas... Vou estar a conversa típica que eu dou... Comprei logo três frascos que estavam em promoção no aeroporto. Olha, vou comprar três. Estou há quatro anos com o mesmo perfume. Pois. E só gastei... Então posso contar a história em três minutos. O perfume só tem duas funções. O que eu mexer bem, o que os outros mexerem bem. Exato. Se é para sacar a miúda esta noite ou para conseguir um empréstimo bancário, só tem estas duas menções. Há perfumes que dão para conseguir um empréstimo bancário? Ah! Eu tenho um perfume que eu uso quando me quero sentir banqueiro. Eu também sei construir casa. Eu tenho um perfume que uso quando me quero sentir banqueiro. Mas pronto. Agora pensem só neste exercício. Eu não quero saber a resposta. Pensem na vossa cabeça qual é o percentual de 1 a 100 que é eu me cheirar bem. Têm um número na vossa cabeça? Qual é que é o percentual de... 0 a 100. O que é importante é... Entre eu cheirar-me bem ou os outros me cheirarem bem. Ah! Pensem qual é o vosso percentual de eu me cheirar bem. Ok. Vocês têm um número. Sim. Agora é que compraste um perfume de 200 euros. Aham. Um deste, ok? E quando tu usa um perfume, por aquela proteína que eu te disse, ela vai-te bloquear o cheiro. Portanto, tu não vais sentir o cheiro passado 2 ou 3 minutos. Eu não sei o que é que eu estou a cheirar. Donde? Se tu disseste que era 50%, tu estás a perder 100 euros. Porque tu pagaste 200. E já não estou a curtir. E já não estás a... A função que tu queres 50% é o que tu estás a perder. Eu tinha pensado em 50%, curiosamente. Então pronto. Estavas a perder 100 euros. O que é que as pessoas devem ter? Devem ter pelo menos 2 ou 3. 3 ou 4. Diferentes. O cash flow é que é pior. Tens de comprar 3 ou 4, mas for assim. Mas depois eles vão-te durar o mesmo. Porque tu vais... Esses 3 ou 4 vão durar os 3 anos que tu usas com esses 3. Sim. Só que o teu cérebro, ao tu rodares o perfume, o teu cérebro é enganado. Ok. E portanto, a tua sensação de cheiro é sempre muito superior. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham aquilo que se chama o perfume assinatura. Que é aquele perfume que eu... Pronto, que eu sinto maravilhosamente. Eu quero hoje funcionar melhor. E as pessoas associam a essa pessoa, não é? Ou não? Sim. Na verdade é assim. Eu gosto de ter identificado. O que acontece é que depois as pessoas, quando usam sempre as mesmas pessoas, acendem-no sempre. Exato. Mas a verdade é esta. É que mesmo aquelas pessoas que convivem contigo e que te reconhecem esse cheiro, elas não te cheiram no dia-a-dia. Porque elas já também te bloquearam o cheiro. Exato. No fundo elas podem dizer, epá, o gajo entrou aqui, mas depois com quem tu trabalhas, com quem tu vives, não te vais cheirar. Confessa, João, tens quantos perfumes? Eu tenho um. Como eu. Os homens têm só um perfume. E estou-me a sentir muito mal agora. Também eu, mas nós estamos juntos nisto. É muito mal. E os homens só têm perfume. Eu conto a estas histórias a homens, porque os homens é que sentem-te assim no dinheiro. Mas mulheres, pronto, para ter dinheiro não é uma coisa, não é? Mas os homens, não, este é o insuíso que eu faço. É que eu só tenho um e nem sei onde colocá-lo. Nem sabe daquele estado, não é? Eu só tinha um e nem sabia pôr-lo. E puseste-o mal, puseste-o aqui. Isto é, epá, está a fazer tudo errado. As mulheres é muito mais frequente ter mais do que um perfume, não é? É. Exato. Também é. Mas também existem muitas mulheres que dizem que usam o mesmo perfume há 20 ou 15 ou 20 anos, ou coisa assim. E está tudo certo também. Sim, na verdade, sim. Perguntas destes patronos que estão aqui. Já tens o microfone? Não, temos aqui a câmera. Olá, então quem é que são vocês? Temos aqui a tia, o filho e a prima. A tia e a sobrinha. E a sobrinha, pronto, a prima. Quem é que quer fazer a pergunta? Eu posso fazer a pergunta. Olá, então, aí no microfone. Como é que se chama? O meu nome é Paula. Então, Paula. E a pergunta é... É Paula, pronto, para o diretor de arte. Há acerca de perfumes. Eu gostava de saber se no briefing de desenvolvimento de um novo perfume se está incluído um sentimento ou o que se pretende que aquele perfume vá causar nas pessoas que o usem? Boa pergunta. Faz parte do questionário, não é? O que é que pretende com este perfume? Eu não faço essa pergunta, mas eu vou pôr ao contrário. Hoje em dia há briefs que se dão aos perfumistas que estão numa dimensão conceptual e de alucinação extremo. Há uma marca que eu gosto particularmente, chama-se Umiek & Graef. É uma marca suíça. O que está agora a fechar, mas... E tem um perfume sobre a depressão gelava. O que é que é isso? Pois... Ah, esse cheiro de depressão gelava. Pronto. Está aqui um cheiro de depressão gelava que não se pode... No outro dia, um profundo estava-me a dizer... Não estávamos de pesquisar isso, mas vai ser difícil. É, umiek & Graef. Como se isso descreve? Com H. É assim mesmo? Umiek & Graef. Umiek & Graef. Umiek & Graef. Umiek & Graef. Mas como é que isto... Slavian... Já entramos no domínio dele. Slavian... Aquela... Aquela... Aquela star nirvana. Dessa mesma marca, esses gajos são dois arquitetos. Os equivalentes a mim dessa marca são meios loucos. Tem outra que é... São esses frascos. São... O momento em que dois ex-amantes se reencontram. Vá ver aí o perfume, o Scarbe. Eu tenho esses perfumes e o... E o... E o... E o Asky. Bom, são um desses aí. Só para termos uma noção. São caros. Só pelo nome são caros. Não há nenhum perfume barato que se chama assim. Sim, quando vejo uma coisa que não sei ler, também já refugio. É porque é caro. Não, é porque é caro. Não, é porque é caro. É porque é caro. Se não entende é porque é caro. Não, mas o Eckengrief é o nome deles. Quanto é que isto custa? Pode custar. Estes devem custar... Olha, 176 euros. Ah, 176. Pensei que era mais. Não é mal. Este é o do reencontro... Não sei. Eu tenho dois ou três, teria que os ver. Mas é um desses, o Scarb deve ser... O que é que dizia no Scarb? Não se diz qual que é o seu azulado. Não, este é. Estou capaz de mandar a vida. Mas pronto, isto era só para... Isto era só para... Uma amostra por 5 euros. Isto era só para responder à Paula, no sentido que, na verdade, as nossas respostas que nós queremos que as outras pessoas tenham, têm a ver com... Eu penso sempre no conteúdo para a resposta e não o que é que eu vou dar àquela resposta. E, portanto, eu no meu trabalho não parto do efeito, parto do próprio conceito em si. Mas, na verdade, estas marcas não. Dão nesse sentido o que a Paula estava a dizer. Não, foi uma espécie de pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Paula, Guilherme e... Márcia. A Márcia que conheci há 5 anos foi visitar no outro estúdio, maluco, Pelésia, quando a vi. Márcia, espera aí, eu conheço esta cara há 5 anos. Márcia, se tivesse que fazer alguma pergunta, estás à vontade. Já vou aí. Bom, Dantas, tu só dizes piadas. É a tua cena. Não cantas, não danças, és... Pode cantar, mas... Mas seria triste, não ia fazer rir. É só piadas. Não tens esse domínio no teu espetáculo? Não. Nem tenho esse domínio, nem tenho apetências para ter... Eu sou péssimo dançarino. Cantor, acho que até tenho algum... Ok. Tenho... Acho virava qualquer cadeia. Não incorporas isso? Não, não, não. E representar? Representar é um... É algo que eu quero para o futuro. Vou procurar a formação, que é para não ir à maluca. E... Porque eu no meu espetáculo represento um bocado, não é? Claro. Todos representamos quando estamos no palco. Acaba por ser assim. Acho que até tenho alguma curiosidade e algum gosto e vou fazer a formação nisso. E o meu espetáculo é muito de improviso e eu faço só algumas notas para não me perder. E depois atiro-me à selva. Uh... Depois vou ao... E muito da base da tal interatividade com o público. Eu tento sempre ter luminosidade mais ou menos na sala, não o típico stand-up que é tudo escuro. Sim, sim. E tu gostas de ver a cara das pessoas? Gosto, 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 gosto. E reages à reação ou não reação deles? Sim, sim, sim. E consigo interagir de outra forma ou mudar de tema? Isso não é muito comum. Tens noção disso? Saberás bem melhor do que eu, que é a maior parte dos colegas. É... Não. Vai e vai com texto. E pronto, há sempre ali uma parte de improviso, mas a maior parte é o texto e é para debitar. E tu vais à selva. E eu prefiro fazer de outra forma. Portanto, é sempre diferente. Sinto mais confortável. É sempre diferente. Sempre diferente. E mesmo que o tópico é o mesmo, eu já sei mais ou menos para onde vou levar aquilo, mas conforme o que as pessoas me vão dizendo ou me vão demonstrando, aquilo pode mudar completamente. Fiz. Tem que ver um espetáculo. De resto, há muitos espetáculos que estão online. Estamos aqui uns bits teus do Piss em Pé. Siga o João Dantas Comedy no Instagram. Eu perguntei-te isto porque nós vamos ter agora o nosso momento de show. Vou chamar aqui ao nosso palco, Maluco Beleza Show, os Equinócio, Equinócio, porque está aqui um tio, é a impressão minha. Se não sabes ler é porque é carne. Não, mas... Cuidado. Onde é que eles estão? Venham, 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 venham. Nós temos público, temos três fatores que devemos bater palmas. Hoje há público. Venham, venham, venham. Então. Beatriz Capote e Diogo Santos. Beatriz cantora, violinista, natural de Aveiro. O Diogo é pianista, compositor natural da Guarda. Lançam o EP de estreia Metamorfose numa fusão de estilos com passagem pelo jazz, pop, folk, eletrónica, R&B. São seis faixas originais interpretadas em português e inglês. Vão tocar dois temas. Beatriz, bem-vinda. Diogo também. Estão perfumados ou não? Sim. Hoje particularmente sim. Sentiste essa pressão? Como é que vocês se perfumam? Onde é que tu puseste o perfume? Hoje só estou perfumado com suor. Pronto. O que também podemos falar sobre isso. Porque há seguramente perfumes que vêm de suores. Não é? De animais, seguramente. Há um perfume que se chama Potbet, que é um perfume cheiro de cavalo. Cheiro de cavalo. Sim. E é um perfume da líquida Imagener, se quiserem ver. Mas tem que estar fechado com outra coisa qualquer, não é? Sim, consegue-se utilizar, mas está essa como... Mas cheiro é muito a cavalo, portanto. Cheiro é um bocadinho de cavalo. Já a menina está perfumada como deve ser. Digo eu. Eu o ponho aqui no... Não sei se é correto, mas... Está ótimo, está ótimo. É aqui atrás, não é? É aqui atrás. Aqui meio na nuca, meio aqui no lóbulo. Meio um pulsozinho a aproveitar. Exato, exato. Ora bem, o que é que vocês nos trazem? Dois temas? Vão cantar primeiro o Dentro de Mim, será? Exato. O primeiro é Dentro de Mim. Vão cantar primeiro o Dentro de Mim, será? Ora, Dentro de Mim... Ok, posso falar eu? O primeiro tema é Dentro de Mim. Fala sobre... Portanto, o nosso álbum Metamorfose fala um pouco sobre o processo criativo do artista, que começa no Dentro, não é? Começa pela procura de ideias, pela procura de material para colocarmos nas criações. Temos aqui dois artistas, cada um à sua maneira. Exatamente. Portanto, Dentro de Mim é aquele momento em que nós acedemos àquele espaço pessoal de procura de material, de sons diferentes. E depois, quem ouvir o EP vai perceber, pelos títulos e pela ambiência de cada música, que a passagem passa do Dentro para fora. Ah, então é um álbum conceptual. Exatamente. Há ali todo um conceito. Exatamente. E ao R&D, que é a canção que vamos cantar a seguir, vamos tocar a seguir, aliás, é o momento de viragem, ou seja, aquele momento em que, ok, o Dentro já foi feito, aquela fase em que nós estamos a pensar no que é que vamos fazer já passou, nós já estamos em contacto com o exterior e a obra de arte vai passar para fora. Vamos mostrar. Ou seja, dentro para fora, quando a borboleta vai de... Passa de larva até a borboleta. Exatamente. O R&D é aquele momento de viragem. Olha, eu estou a pronunciar bem. É equinócio ou é equinócio? É que tem ali um tracinho... É equinócio? É equinócio, sim. Pronto. Ok. Podia ter ali um til. Podia ser meio um til. Podia ser meio um til. Dizem equinócio. É que eu tenho aqui o til no N, mas não, é no O. Já vi que é no O. Exato. Aqui escreveram com o N. Escreveste com o N, Ana. Pensava que ele é equinócio. Já, desculpa. Não faz mal, Ana. Vamos então a isto. Vamos ouvir dentro de mim. Ainda por cima tu toca... Vais tocar já a violina ou não, é no outro? Também, também. Vamos a isso. Bora lá. Um instrumento lindíssimo. Com que então já vais assim? Não tardarás, ficarei só dentro de mim. Tanta coisa por dizer, tantos versos por escrever, dia a dia com pressão, frechas abrem-lhe o pulmão. Doe-me a todo o meu tremor, sinto e escrevo sem público. Com que então já vais assim Não tarderá, ficarei só dentro de mim Tanta coisa por dizer Tantos versos por escrever Doe a todo o meu tremor Sinto e escrevo sem pavor Dome a todo o meu tremor Sinto e escrevo sem pavor Dome a todo o meu tremor Dome a todo o meu tremor Tenho que vos perguntar, já estamos a falar aqui neste tema do processo metamorfose e as coisas que nascem primeiro, obviamente entre nós, antes de as mostrarmos Qual foi a tua última piada, bit, que trabalhaste ou que estás a trabalhar agora? Lembras-te? Estou a trabalhar sobre lápis de cera É um tema que interessa a muita gente, não sei se viste a reação da malta Epá, eu estou-me a rir Muita gente estava à espera que se abordasse o lápis de cera Inusitado, porquê lápis de cera? Porque tem a ver, lá está com uma experiência da minha vida Porque a minha professora da ABT Exigiu que os alunos tivessem Lápis de cera Gioat de 24 cores Gioat era uma marca que era cara Na altura e eu só podia ter Marca branca E a minha mãe deu-me marca branca 6 cores O que é que eu fiz? Começou inteligente Eu não queria ser o mais rico, eu só não queria ser o mais pobre Então partia meio e tinha 12 cores Porque o pobre desenrasca-se, não é? Bem, exatamente E até que eu fui seguindo aquele processo Eu sei que fui o primeiro puto de sempre a ter Gioat 56 cores Não, tudo Porque é espertinho Tudo Porque eu reparei que se tu fizeres mais força no azul Ele fica mais escuro Se fizeres menos, ele fica mais claro Não é preciso dois lápis Basta saber usar um bem A necessidade aguça o engenho Sempre foi assim e sempre será Ah, não tens? Há a forma de ter É só uma questão de imaginação Até porque não existe 24 cores Exato, mas tu reinventaste Porque há sempre tonalidades, não é? Assim como, mas Só para dizer A divisão para a metade É um dos fenómenos do infinito Se nós dividirmos alguma coisa sempre pela metade Nós vamos chegar ao infinito Porque tu estás sempre a dividir à metade Sim, sim A metade nunca há de deixar de funcionar Faz um documentário que está na Netflix sobre o infinito Pá, eu fiquei ali Aquilo é mesmo, como costuma dizer É mind-blowing Há um documentário no Netflix Já viram esse documentário? Ninguém viu esse documentário Sou o único que vê comentários Já vi, é bom Sobre o infinito E é muito, muito fora Muito fora Sabes que se debrares 40 vezes uma folha de papel Chegas à lua A folha chega à lua Ah é? Porque é um fenómeno ao contrário Que em vez de ser divisão É multiplicação Fica exponencial Se debrares 40 vezes uma folha sobre ela própria A distância Dá para chegar daqui à lua Mara, não é para fumar-se antes de ficar É depois Qual foi o último perfume que fizeste? Olha, é um perfume Vai ser lançado em Em março É um perfume feito pelo perfumista Mais famoso do mundo No nicho Chama-se Bertrand de Chaufour Com aprendiz dele Que do meu ponto de vista Hoje é a melhor perfumista que há no mundo Que é Stefani Bacuch É um perfume a quatro mãos Sobre um novo conceito da perfumeira Mas vamos lá Quem é que contrata quem? Sou eu Portanto, tu contratas esse perfumista Sim E depois lanças a tua marca? Esta marca que nós temos é Comporta Perfumes Ok Mas tu contrataste Não deve ter sido barato Se é um perfumista de Renault Deve ter sido caríssimo E esses perfumes Isto é luxo, não é? Sim É uma gama muito 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 elevada Inacessível Mas Não é inacessível Exato Inacessível para alguns Mas é um bom investimento Investir num perfume que pode custar Quanto é que pode custar este Mosquito Man, por exemplo? O Mosquito Man custa 185 190 euros Ah, não é inacessível Não Do todo Mas tens perfumes a custarem? Tens um que custa 225 euros 225 euros E tens aí essências Que custam Tal óleozinho 35 mil 35 mil Vamos já falar sobre isso Essa mala vai para Barcelos Essa mala Vai para Barcelos Hoje vai Hoje vai 35 mil Foi mil Mas só tenho um bocadinho Então olha Vamos falar já daquilo que Isto foi o gancho que trouxe aqui Porque nós tivemos aqui a Camarneira Rita Camarneira Que te entrevistou no podcast Que ela tem no Observador Sim E ela falou-me Que tinha falado Conversei com um perfumista Na altura disse que eras perfumista E que me falou Que falas Sabias que há perfume Que vem de cocó de árvores? Foi assim que ela disse? Não foi? Ou matéria fecal Matéria fecal Matéria fecal O cheiro é que disse cocó Porque sou um javal Sim Ninguém é melhor do que tu Para explicares o que é isto E tens aí Trouxeste matéria fecal De árvores É verdade Esta é uma molécula Chamada UD UD Não de madeira A O UD Mas curiosamente Cheira a UD Cheira a madeira Eu reconheci o Pinho Porque é Porque é A escrescência De uma inflamação Portanto De uma putrefação De parasitas De uma árvore Que é a Aquilaria Que há no Sudeste Asiático Que só há lá Só há no Sudeste Asiático Daí a raridade E o preço E porque estás a ver o que é Retirar fungos de árvores Fungos e depois Fazer a destilação E esperar que eles façam cocó Porque são suas parasitas Imagina que eles têm Preção de venda Nunca mais Nunca mais Não digas isso Não vai me custar Portanto Estás a ver Eu aqui tenho Vou deixar de não cair isto Sim Porque se não há uma carteira Que valeu 40 Nesse recipiente Isto O valor do mercado Não calculem Quanto é que vos vai Quanto custa Estas duas mulheres Posso mesmo pegar Cheirar É gratuito Eu fui uma vez A Milão Passaram-me uma coisa Para a mão Depois tive que pagar Não Aqui é gratuito E é incrível Eu acho que isto é incrível Isto é absolutamente incrível Atenção Mas como te digo Mas não é Cheira a pinho É normal Não te cheira a pinho Cheira a mamadeira Mas talvez invernizada Não te sei explicar E a mamadeira invernizada Vocês estão a cheirar Uma coisa que é raríssimo Aliás isto é proibido Estamos a fazer uma coisa ilegal Não no sentido Não eu não a podia comercializar Porque a esta concentração Eu não posso vender perfumes A 100% concentrado Portanto Os perfumes são depois diluídos Até aos 20% Aos 10% Vamos dobrar a folha Vamos dobrar a folha E portanto Essa nota Esse que custa de facto O quilo 35 mil euros Depois é diluído Numa percentagem Ou 2% Para aquele perfume cela Que se vocês cheirarem É uma outra dimensão Da perfumaria Enquanto que esse perfume É um perfume Brutal De Mas estamos Muito afunilados Do ponto de vista De cheiro Depois a beleza aí do Ud É ele Entrar na composição De outros perfumes Sim Potencia tudo Ou oculta outras coisas Às vezes Também esse é o objetivo É ocultar algum tipo de Mas no Médio Oriente Onde O Ud é Digamos A molécula principal Da perfumaria Gostam disso assim Mas é viciante É incrível É muito bom Sim Uau Pronto Aí ele ganha uma outra dimensão Que é a dimensão Da adição Já está trabalhando Este perfume Uma rosa da Bulgária Também natural Isto é um perfume Já está comercializado Sim Chama-se cela Isto é uma espécie de Uma viagem de cavalos Os cavalos na área Sabes da comporta à noite Estou a sentir a cela Ina bem Catapum 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 Ina bem Estou a sentir uma parte indesejada Não chega a uma parte do couro Sentaste-te mal Sentaste-te mal É extraordinário Mas é muito bom É muito bom mesmo Isto lá está Não é imensível Como eu pensava Isto não é uma coisa Vou custar milhares de euros Não Não Porque há perfumes A custarem milhares de euros Eu também pensei Que ia ser bastante Mais caro Eu também pensei Sente-te mal Que se é um perfume único Mas as minhas margens São baixíssimas Não é com os perfumes Estás a ganhar dinheiro Não Vou-vos trazer aqui Para vocês virem o que é o conceito Se vocês quiserem Também podem vir aqui buscar Este é um perfume fácil Este não é um perfume fácil Este é um perfume complexo Sim O que é que o torna complexo? O que é que o torna complexo? É exatamente O peso das moléculas O nosso cérebro Quando cheira Mede O peso das moléculas Literalmente mede o peso Das moléculas E o nosso cérebro Sabe que Moléculas pesadas São sinal de morte Hum Porquê? Porque Se vocês gerar Vocês nunca geraram Com certeza cianeto Cheira amendoas amargas Pesadíssimo Cianeto? Quem cheirou Se quer não está cá para dizer Sim Quem cheirou cianeto Se quer não Para contar Basicamente Foi o olfato Que permite Nós hoje Dejamos cá Porque quando Os primeiros animais Há cerca de 15 milhões de anos Saíram do mar Cheiravam os alimentos Eles não viam Não tinham E portanto Os primeiros Só comiam aquilo Que estava no chão Depois de terem crescido Não eram os primeiros E morriam Por comerem coisas más E o nosso cérebro O cérebro daqueles Seleção natural Foi reconhecer os cheiros Moréculas leves Não estão pesadas Não Sabem de que é que morriam Esses animais? De burnout Porque o cérebro Estava continuamente A levar informação Estímulo, estímulo, estímulo Portanto Por isso é que criou Aquela tal Que é uma locação Cheguem lá isto Obrigado Cheguem para vocês Já agora Quanto é para a mesa? 3 ou 4 Eu vou-vos dizer O que é que isto é Não digam E só sei que o cheiro é muito bem E só sei que o cheiro é muito bem Isto é Um shot de felicidade Quando se toma um gintónico na praia Ou seja É gintónico Eu venho do norte A praia do norte Na verdade isto é Uma combinação De bergamota da calabria italiana Que é uma espécie de Um limão Cítrico Com maçã Tomilho E zinco É para a hora que dizes tomilho Estou a sentir o tomilho É impressionante Mas está como ao vinho Acho que há aí uma pergunta sobre o vinho Não há Que é no YouTube O perfume pode ser como os vinhos E valorizar Sim Podem valorizar Sim Há perfumes hoje muito caros De coleção Mas não tem a ver com a colheita Não tem a ver com isso Não Os perfumes tendem Cada vez mais a ser mais estáveis Porque estão a ser utilizadas Cada vez mais moléculas sintéticas E portanto Sendo moléculas sintéticas Elas não vão variar Durante o tempo Nós tentamos Na comporta perfumes Ter pelo menos Uma das notas principais Como moléculas naturais Portanto Aí tens a bergamota da calabria E tens o tomilho Que são também Uma 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 Moléculas que não são sintéticas E desse ponto de vista Era o que eu estava há pouco A dizer Os perfumes Que são muito bons Com esta construção Vão Estar muito bem Durante muitos anos Sim E portanto E valorizam até Perfumes ficando melhores Claro E portanto Perfumes vintage Hoje Podem ser A coleção São de coleção Mas não existe Um mercado Como existe Para os vinhos Mas podem valorizar Também pela escassez Da matéria-prima Aquele tal fungo Que tu falaste Se calhar Há épocas do ano Em que há menos E o que acontece É que Cerca de 10 em 10 anos A IFRA Que é a entidade reguladora Corta Agora Cortou 40 ou 50 moléculas horríveis Por alergologia Não tem Enfim Enfim Aquelas maraquices Que os europeus têm E portanto Por exemplo Em 2009 Perfumes como O Fahrenheit O Corus O Blue Stratus Morreram Eles foram reformados Reformuladas as fórmulas Mas não cheiram Aquilo que cheiravam antes Ou seja Valorizaram Quem tem esses perfumes Valorizaram Muito bem Vamos fazer aqui uma pausazinha Vamos ter o nosso primeiro patrocinador Eu não sei se tu praticas o desporto Não sei se tu praticas o desporto Praticas? Eu gosto de dizer o desporto Sim Quer ver Então o que é que tu fazes? Não me meto muito naquilo Mas gosto Eu tenho formação de desporto Eu era personal trainer Antes de ser humorista Não me metes pelo bíceps Não, mas estás impecável Estás super fit Não, agora só pratico futebol Com os meus amigos Mas tens formação? Sim, sim Eu sou especialista em exercício físico Muito bem Então estás Estás a par do que é Suplementação Sim, estou Desportiva Proses de certeza Que não tias trem Não sei se tu usas o cupão Nas 10 Para 10% Desconto Vou usar A partir da hora de roer Vou usar O que é que tu fazes? Só aquele ginásiozinho Durante muitos anos Joguei de coches Vais perfumado para o ginásio ou não? Vou Mesmo com perfumes Que não sejam intrusivos Olha, levo esse Muitas vezes Mas com o suor Depois isto não fica esquisito? Eu no ginásio Não transpiro muito Não faço esquisito É mais que pelo convívio É mais pelo convívio Exatamente Vamos ao nosso patrocínio Prozis Muito obrigado à Prozis Pelo apoio ao Maluco Beleza Nosso parceiro já há muito tempo Quero agradecer muito à Prozis Pela confiança Vocês que gostam do Maluco Beleza Têm gostado da Prozis E sobretudo Aproveitem Os 10% de desconto Que o cupão nas 10 dá Isto é rigorosamente verdade Eu tenho uma caixa destas Aliás, a caixa que tu tens aí É a caixa que eu levei para casa Ana E que só tem Quantas barras estão aí? Três, não é? Neste momento, duas Sim, há pronto Alguém comeu já As outras, quem é que tem comido? O meu filho mais velho Que agora pratica desporto E está-me a comer Estas barritas que são ótimas São as minhas preferidas da Prozis Não sei se já provaram São mesmo muita boas Muita boas Porque é uma barra deliciosa Em que amendoins crocantes Inteiros E em pedaços Se fundem com caramelo E chocolate Ah, parece que estás a falar De um perfume, Ana Impressionante Se esta descrição Não vos deixou com água na boca Meus senhores têm Foi eu que comi E eram muito boas De facto Não tinha provado Eu não ia xivar o Marco Mas já, foi o Marco Eu deixei Se esta descrição Não vos deixou com água na boca Então, meus senhores Não sei o que é que vos deixa Com água na boca Porque eu estou aqui Ansiosa por abrir Um pacote destes Unas Sim, sim Podes abrir Posso provar Para dar a minha opinião É ótimo É uma barra pro take Ainda por cima Que não tem Não é muito calórica Tem menos 41% De açúcares Que uma barra normal E é ótima Para comer Em qualquer altura do dia Tipo agora Que são 10h30 Posso? Podes Qualquer hora é boa Para comer essa barrita É bom, não é? É que nem Pá, pronto É que tu comes Sem culpa Sabes que não é Uma cena Que está a fazer mal Ninguém está a ouvir Ninguém está com a boca cheia Ninguém está a ouvir Ah, sim Estou a mostrar a barra Estão a ouvir esta barra Olha, nós tens de mostrar O interior Não dá para ver nada Ah, sim Vê-se o amendoim Amendoim Estão a ver Aqui Olha, mas está delícia Confessa, é a melhor coisinha Que provaste da Prozis até agora Não é? É Já te... Por acaso é Não vou mentir A Prozis tem coisas ótimas Mas esta de facto Já me conquistou Aqui, vamos só falar Finalmente Do outro snack Que eu trago hoje Que eu também acho que tu Gostas muito Sou concebido Eu não abri Isto é um snack muito prático É uma saquetazinha Com pedacinhos de carne Desidratados Beef É o Beef jerky É isso mesmo É proteico também É um snack Saboroso e nutritivo Para comer também Em qualquer pausa Ou às 10h30 da noite Mas eu não vou comer É 100% carne magra Rico em proteína Sem glúten E pronto a comer Tem ainda Aqui em baixo Várias opções De sabor Original Barbecue Pimenta preta E teriyaki Que é este mesmo Que eu tenho na minha mão Estes são um bocadinho Há um que é picante Não sei se é esse que é picante Há um que é picante Talvez a pimenta preta Sim, sim É esse mesmo Aqui no site da Prozis Além destas ofertas Que estamos a destacar hoje Tem outras mais Tem produtos para o desporto Tecnologia também Para a vossa alimentação Só ainda não inventaram Perfumes da Prozis Que eu acho que é o que falta Mas não deve faltar muito Eu acho que Procura aí perfume Para fazer Vamos fazer concorrência Aqui ao Pedro O Pedro não vai gostar nada Ah, claro que tem Ah, pois Tem almoções Claro que tem Por isso passem aqui no site da Prozis Usem o cupão 1 nas 10 Para os 10% de desconto E muito obrigada à Prozis Aqui pelo apoio ao maluco Beleza Show, 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 show Aproveitem então o cupão 1 nas 10 Quando forem à Prozis Para as ofertas também E para o tal desconto De 10% Em qualquer compra na Prozis João O que é que estás a ver agora Em termos de comédia? Tu és um gajo que consome a comédia? Há muitos comediantes Que não vêem comédia Especiais de comédia Eu não consumo muito A sério? Não consumo muito Porquê? Já pensaste porquê? Não queres ser influenciado? Não sei Talvez por não querer ser influenciado Porque tu podes querer abordar um tema Ou teres Ou retirares dali algo Que te vai dar vontade De retirar De abordar um tema Mas que já foi abordado Talvez por isso Eu não sei porquê É algo inconsciente Eu gosto de ver espetáculos ao vivo De alguns dos colegas meus Mas não consumo Não consumo muito comédia Não vejo especiais de comédia Netflix e por aí fora? Não E séries? Não sei dizer porquê Sériis de comédia Gosto Filmes de comédia Gosto Stand up Stand up Não Pronto Às vezes acontece Não sei porquê Até é bastante comum Malta da comédia Não consome muita comédia Mas é um erro Porque devíamos conseguir Sim, sim Já na área dos perfumes Teves que cheirar muita coisa Teves que estar sempre a par Do que está aí Sobretudo para não fazer coisas parecidas Com os outros Exato Se bem que pode acontecer Tal como no humor Criatividade simultânea Não é? Não Não acontece nunca Não Não há um Sr. Pedro Na China A fazer perfumes parecidos Com os teus Mas é porque ele quer Sim Pedro Eu não vou querer fazer perfumes igual Sim, mas ele pode não saber A tal criatividade Paralela Mas se ele cheirar E conhecer os outros Sabe que já existem essas marcas Sim, sim Quer dizer Eu não consigo saber todos Também devíamos consumir mais comédia Por causa disso Porque às vezes temos um tema Que não sabemos Que alguém já o abordou Exato E de forma parecida E nos perfumes também é assim Então Pois, portanto Tu estás Como é que tu tens contato Aqui o meu risco é muito maior O teu risco é Um espetáculo O meu risco é De investir uma data de dinheiro Num perfume Que depois está a gente dizer É igual ao outro E existem E portanto Não posso correr esse risco E se tu estás na área E a tua área ainda por cima A área da autoria Do direito autoral Isto basta mudar Uma porcentagenzinha De um ingrediente De um elemento Para tornar a coisa Se cheirar diferente Sim Se não, não Mas até isso É um O que é que é cheirar diferente Estamos aqui Não Existe um medidor Existe Ah, existe Objetivo Existe um medidor mesmo De aroma Pensei que fosse uma coisa Muito subjetiva Não O cheiro é tão subjetivo Como é a audição O que acontece no cheiro É o seguinte Nós quando ouvimos um fá É uma vibração Numa onda 440 Hz Sim, sim Quando nós vemos Aquela cor encarnado É um pantone X E nós conseguimos Reunhecê-lo O problema no cheiro É o descritor Que eu dou para o cheiro E que não é igual De pessoa para pessoa Porque a pessoa pode não ter Essa vivência Exato Se eu der um perfume A cheirar ao algarve Como eu fiz Para um hotel específico Que é figo E digo aqui Ao Dantas Olha, isto é O cheiro do algarve Mas se ele nunca foi ao algarve Ele nunca conseguiria Reconhecer aquele cheiro do algarve Sim E portanto Só que um juiz Que tenha que avaliar Ele não vai avaliar O descritor Ele vai cheirar E vai dizer assim Cheira-me ao mesmo Ou não cheira ao mesmo Tu podes dizer que é maçã E eu posso dizer que é laranja Não me interessa Mas objetivamente Mas objetivamente ao mesmo cheiro E há medidores Não, não existe medidores Como também Repara Nas situações de plágio O plágio não é porque seja Exatamente igual A não ser quando há situações de sampling São coisas que são muito parecidas Ou algo que te leva a considerar Que estamos muito colados A outra criação E portanto nos perfumes Isso já deveria ser O direito dos perfumes Não protege o direito de autor Eu sou contra Estou aliás Já há um ou dois anos Para escrever um livro sobre isso Mas já tenho feito algumas conferências Exatamente sobre qual é a minha posição Sobre a proteção do perfume Ao nível do direito de autor Mas Essa ideia de que Os perfumes e o cheiro É muito subjetivo Não A única diferença É que Como o perfume é algo Que é transparente E desaparece E os outros é que o sentem Sim O nosso escritor para o cheiro Pode não ser reconhecido pelo outro Percebo Sim Percebo Portanto Mas o cheiro Se Tu podes chamar Que aquele que cheiraste Cheirava-te a pinho Mas cheirar o de exatamente igual Tu tens de dizer que é exatamente o mesmo pinho Pode ser o teu nome Pode ser o teu nome qualquer A referenciação é relevante O que importa É aquilo que a pessoa sente E na verdade Se houvesse essa aportação Ao nível do direito de autor Se um juiz tivesse que apreciar Ele iria apreciar assim Olha cheira este Cheira ao mesmo É porque é igual É porque é igual Qual é a diferença entre uma água de colónia e um perfume? A concentração de álcool É só isso? Sim Portanto do ponto de vista técnico As águas de colónia vão entre os 4 aos 12 graus Depois Aos 12% de concentração de perfume em relação ao álcool Depois a água de parfum vai dos 12 aos 18, 19 E depois o extrato vai a partir dos 20% Então podemos fazer água de colónia desses perfumes? Não sei se poderiam Água de colónia baixar certamente Subir poderia ser que não Por causa daquelas limitações da IFRA Que te diz às vezes podes pôr lírio Até aos 0,2% Mas se subis a concentração Já não podes fazer o mesmo percentual Entre um perfume e uma água de colónia O que é que preferes? Há ideia hoje no mercado Quanto mais forte melhor E portanto quanto mais concentrado mais potência Na verdade por exemplo Um dos meus perfumes mais fortes Que é o perfume da minha mulher Tem 14% E o perfumista diz assim Não podes pôr a mais Eu quando cheiro perfumes Peço aos perfumistas Para me mandarem concentrações mais baixas Porque eu tenho Ele abre mais Quanto mais concentrado for o perfume Mais afunilado é o perfume E as pessoas têm menos capacidade de perceção Das diferenças do próprio perfume Ok Desse ponto de vista É o perfumista que deve dizer Qual é a concentração de álcool Que ele deve De concentração de essência que deve ter Mas eu diria que Todos os meus perfumes Eu não tenho nenhum com água Como água de colónia Como colónia Digamos assim Ou de toalete Para ser mais concreto Do ponto de vista de referenciação De concentração Portanto eu tenho todos Ou de parfum Ou de extrato Ou de extrato E portanto Temos considerações muito elevadas Vamos a mais perguntinhas Dos nossos patronos Ana Eu estava a te fazer uma pergunta Claro Marco estás perfumado? Não por acaso Não por acaso Meti um bocadinho Mas é pá Eu lamento dizer Isto vai doer muito ao convidado Mas eu compro equivalência Isso dói Isso dói? Não Porquê? Porque é uma coisa péssima É uma merda? É Mas o O perfume que eu escolho Equivalência é bom Para ti O perfume é uma merda Mas objetivamente Dura tipo quatro horas Se nós gostamos É sempre bom Pois Mas esse cara Ele compra 100% Para ele cheirar Sente que depois Ele já está Ele como já não cheira Ele não sabe Que está a cheirar mal Mas a minha questão É se a memória olfativa Se é verdade Que a memória olfativa É mais duradoura É exatamente por causa Daquilo que eu há pouco Estava a falar Dos animais Que devem sair Isto é A sobrevivência Levou que os animais Os primeiros animais Mifres que saíram Para a terra Tivessem incorporado Esse como a primeira experiência E portanto O cheiro vai-se 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 Ficar alojado É no hipotálamo Do cerebelo E portanto É nas partes Mais recónditas Do cérebro E portanto São memórias Muito perentes É por isso que é muito fixe Os cheiros Remetem-nos logo Para o local Para o sítio Para as nossas experiências Exatamente por isso Porque está lá Aliás A medicina Não trabalha isso muito Mas Um dos primeiros Sinais De algum grau De demência Ou de Alzheimer É a flutuação Portanto A anosmia A perda de cheiro A flutuação Da capacidade do cheiro Porque é O primeiro sintoma Que o cérebro Está a dizer Está ali a falhar Mas As pessoas Não têm muito Essa noção E portanto Não têm sequer A noção De que vão perdendo O cheiro Nós vamos perdendo O cheiro Ao longo da vida Como tudo Nós perdemos tudo Sim Como tudo Vamos perdendo tudo Mas Acentuadamente As pessoas Não têm essa noção E portanto Também não conseguem Referenciar isso Aos médicos Os médicos Também não perguntam Muito isso Vamos a mais Perguntas Dos nossos patronos Ana Por favor Vai aí ao Patreon.com Barra Maluco Beleza Vou sim Posso fazer também Uma pergunta ao Pedro Sim Pedro Quando de manhã Eu estou a arranjar-me E ponho desodorizante E depois ponho perfume Estou a cometer um erro Não É impossível Não se colocar Desodorizante O desodorizante deve ser o mais Não é outro possível Deveria ser Mas quer dizer Os desodorizantes Apesar de tudo Não têm cheiros Muito acentuados Um perfume Bom Corta qualquer Qualquer problema E não se deve pôr perfume Diretamente na axila Não Porque com o álcool Vai ter Não vai correr bem Axilas e zonas genitais Não são aconselháveis Depois o rolon Como conto O rolon se calhar é melhor Para não abafar o perfume Como é uma espécie de creme Que fica em cima da pele O rolon O stick O que não é bom De facto é o spray Porque o spray Aí estás a pôr perfume De aerossol Exato Mas os outros Não é dramático Só dicas Só estamos a dar dicas Aqui no Maluc Beleza Perguntinha da B Bia 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 Pode ser de Beatriz Beatriz Boa noite Pedro Quais os motivos Para um perfume de homem Cativar tanto uma mulher E vice-versa Porque pelo menos no meu caso Um perfume de homem Chama muito mais a atenção Do que o de uma mulher Obrigado E bom programa Há uma diferença de facto Entre perfil de perfumes De homem e de mulher Aquela história da esfera Eu não sei se devia dizer isto Ah vais vais Pronto Agora sim Isto é a primeira coisa Que não deves dizer Quando não queres dizer uma coisa Não sei se devia Agora vais dizer Nós homens somos muito básicos Oh Qual é a novidade Diz-me qualquer coisa Estou a dizer Então Eu quando tento fazer um perfume Com um perfil Conceptualmente mais masculino Eu digo assim Ao perfumista Faz o melhor perfume Que faças Que puderes Depois ele manda Me diz assim Agora vamos tirar tudo o que é bom Para ficar em só três notas Sério Pronto Mas isto é conjuntural Porque nós podemos pensar o seguinte Perfumes de homens São tradicionalmente As madeiras e os ozónicos Perfumes de mulheres São os perfumes Os perfumes Os florais Algumas frutas E doces Para alineiros Caramelos Ok Na cor de Luís XIV Os homens usavam água de rosas E as mulheres só usavam potalco Que não é o cheiro de hoje De potalco Porque hoje de potalco Tem cheiro lírico A rosa Portanto não tinham cheiro Portanto os homens Cheiravam melhor que as mulheres Muito melhor Portanto é uma coisa estranha Não é porque Dizem assim Porque é que aqueles tipos No momento mais avançado Sempre de toda a humanidade Do ponto de vista de luxo Os homens usavam rosas E hoje dizesse assim Eu vou usar um perfume de rosas A gente diz assim Este gajo é doido Portanto O que aconteceu foi que No final do século XIX Em 1856, 1858 Um químico inventou Uma primeira molécula sintética Se chama Kumarran Que foi incorporada num perfume Que é o Fougé Royale E que é uma espécie de cheiro Que vai àquela ideia do Amã E os homens começaram a entrar Nessa dimensão da madeira E do Amã E portanto temos Todas aquelas Estes cheiros Mais direcionados A estes pontos da madeira E dos rosas Mas há um suporte científico Que explique essa apetência Por esses cheiros Do homem Ou é só uma questão cultural De moda Foi que a evolução dos perfumes Fez com que os perfumistas Começassem a criar cada vez Perfumes cada vez mais sofisticados E nós homens Não conseguimos acompanhar Essa sofisticação Mas foi essa a primeira molécula Foi esse A primeira molécula sintética Kumarran Que afastou as rosas De nós Foi Deixámos ter rosas Foi esse indivíduo Como é que era o nome dele Desculpa lá Como é que ele se chamava Pouco Berra Se forem à net E virem com uma rã O gajo é que Tirou as rosas Todas as marcas De nisso Vão dizer assim Os nossos perfumes São completamente unissex E na verdade E na verdade E na verdade E na verdade esses dois perfumes Que vocês usaram São Foi assim O novo facto estético Na perfumaria O que? Desculpa? O novo facto estético Facto estético Facto estético Na perfumaria Assim como hoje Se diz que existe O Fougere Que era um facto estético Com o Kumarran Eu disse Bom, vamos criar Daqui a 20 anos Eu quero que as pessoas Digam Vai ser um marco Um marco Porquê? Porque vocês não deixaram Nada parecido Só por um motivo Porque estão feitas Com moléculas patenteadas Moderníssimas Super sofisticadas É um perfume Hiper conceptual Se quiserem Também podem cheirar Vamos a isto? Mas fácil de usar Eu estou Eu vou olhar para ti Que já é estranho Mas então ponha na mão Que vale a pena É muito levezinho Sim Não consigo identificar É o que é É péssimo nestas coisas Não, não É que estas são moléculas Absolutamente modernas Não tem UD Isto não tem UD Não, não tem nada Daqui a 20 anos Chega o lugar Olha Nós damos sempre Nós damos as notas técnicas Aos jornalistas E se forem ao nosso site Têm lá sempre os descritores Das notas de entrada De coração e de saída E este nós não vamos dar a ninguém Só eu e os perfumistas É que sabemos as notas Destes perfumes Portanto este não me arranca Nem Já está a ver? Não, mas eu posso tentar Dar uma sugestão Só que vai estar completamente errado Porque eu não identifico E este cheiro é novo para mim É por isso que eu te dizer É um novo facto estético Nunca cheirei isto Vocês estão a olhar para nós Aí desse lado Parecemos malucos, não é? Mas como é que definimos isto? É que isto cheira bem Cheira ao quê? Patronos, imaginem que deixaram Um ramo de flores No tapete de trás do carro Três dias E depois cheiram o tapete Juro Experimenta É isto? Apanhas a alcativa E as flores Temos alcativa e flores É pá, repara Tudo o que disseste Só que isto é muito bom A minha descrição não foi Mas isto cheira muito bem mesmo Mas é o mais parecido Que eu tenho Nós não vamos dar as notas A ninguém Deste perfume Para as pessoas É indescritível É indescritível É inefável Ah, isso devia se chamar inefável Eu sei o que é que pediu Já tem nome deste perfume Vai se chamar Will Devia se chamar inefável Inefável Ou foi criado Alguns que vocês conhecem Que tu não vais dizer quais são É que eu não consigo identificar Nenhum E outros que são moléculas como essas que foram inventadas Que têm dois, três anos Portanto, isso é um perfume horrivelmente caro Ainda que ninguém cheirou sequer Ainda ninguém cheirou É uma verdade de muito poucas pessoas Porque este é um perfumista que de facto trabalha no zen da perfumaria tipo A Alta perfumaria Apetece-me estar aqui e viver neste perfume Apetece-me viver aqui dentro disto Isto é viciante, não é? Isto é um chote direto ao certo Isto é quase droga Estás a vender droga És dealer Pode ser viciante O perfume pode ser prefiante Olha, melhor cheirar isto que outras coisas Vou dar uma linha Dantas, espetáculos, em breve Conta-me O que é que vai acontecer na tua vida? Este mês vou estar em Vieira do Minho No Auditório de Vieira do Minho Estive a dançar o Vieira do Minho Este fim de semana Ontem no No Balto Inquilo Sim Vieira do Minho Vieira do Minho Só tu? Eu e o Alessandro Santos Acho que já não há bilhetes Mas tentem-se informar Muito bem E depois fecho E depois fecho janeiro E vem fevereiro Que de cor, não sei Normalmente é o que acontece Depois de janeiro Olha, e vais ter algum espetáculo Para quando um espetáculo teu Uma hora e meia Aí de Em digressão E a encher salas E coliseus E Já pensaste nisso? Talvez Este ano ainda não Ainda estás em processo Ainda não Eu quero entregar Quando eu sentir Que o produto João Dantas Está como eu quero Mas é o objetivo Qualquer que o stand-up comedian Não é? Ter o seu espetáculo Sim, é o meu objetivo E andar aí Pelo país E fazer salas Fazer grandes salas Nós já andamos Só que lá está Eu já ando pelo país Faço Mas não faço É salas em meu nome próprio Sim Mas ando-me a mostrar Um bocadinho em todo o lado Percebes? Corro de norte a sul Felizmente Mas para já Se calhar ainda não é para este ano Em breve Em breve Em breve Em breve O Hugo Moreira Gastou uns bons 2,049 Para fazer esta pergunta Se temos alguma fragrância Exclusivamente portuguesa Se é que Como é que se pode definir Uma fragrância exclusivamente portuguesa? Nós não temos Porque nós não produzimos Óleos essenciais Os óleos essenciais Que nós produzimos São normalmente Vegetais Portanto na área do eucalipto E são para São essencialmente Para 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 aquilo que dá mais dinheiro Na perfumaria no mundo E que é Ao qual é que vocês possam pensar Que é A perfumaria industrial Portanto Do xampoos E do gel de banho E tal Mas podia haver aqui Sei lá Uma planta Algo autóctone Nosso Eucalipto Um extrato de cabidela Uma coisa nova Uma coisa nova Eu fiz ontem cabidela em casa Fiz ontem arroz de cabidela em casa Com a galinha É assim um prato típico Sim senhores Cheira a arroz de cabidela Um bacalhau à brás Não, mas podia haver alguma planta Outra planta ainda mais Mais específica portuguesa Não consigo dizer de qual Mas uma flor Uma uma Nós não temos Não temos Quer dizer O cítrico Um cheiro tradicional Imagina Lareja do Algarve Claro Por exemplo Nós fizemos o perfume Chama-se Al Sula O perfume foi feito Para o Vila Vita Que é um hotel no Algarve E foi a combinação Entre Lareja Pinhões E Folha de Figueira E portanto São matrizes Que nós podemos dizer Portuguesas A Lisboa Tradicionalmente Seria a flor de laranjeira Do ponto de vista Daquilo que é o reconhecimento Do cheiro de Lisboa Enfim Dos livros Era a flor de laranjeira Podia ser a sardinha assada Podia ser um cheiro a sardinha assada Podia ser Mas isso era só E três que mandam Das nozinhos e tal Portanto É muito difícil E não há uma tradição Da perfumaria em Portugal E nós não produzimos sequer Os tais Ou os essenciais Em quantidade suficiente Para fazer um bom perfume Bom Vamos ao nosso Antes disso Sim Parece-me Sim Pedro, corrija-me Se eu estiver errado Isto cheira realmente Muito bem Não te vai dizer Não te vai dizer Deixa-me dar o meu palpite Então vai lá Isto tem eucalipto Não tem Mas está próximo Bum Bum Outra coisa Próximo do eucalipto Isto está com Não, mas não é eucalipto Desculpa É posso comprar Sim Só a partir de março É lançado em março E qual é o valor aproximado Este vai ser 190 euros E é um 100 mil litros Não é Não é Não é Não é Não é Não é Olha Ainda vais vender uns quantos À nossa conta Olha Pedro Realmente este É o meu favorito Acho que vou É muito bom É mesmo muito bom Próximo do eucalipto Agora o problema é que vai estar Toda a gente aqui no estúdio Será o mesmo Se o Marco comprar isto Mas qual será a sensação Que isto desperta Em quem tu passares na rua Pois é Porque é um cheiro Que ninguém conhece Pois é Olha o Uno O cheiro é tão bem Mas a quê A quê Estou muito curioso com isso Vamos Vamos ao nosso sorteio Eurócio Espera aí Deixa-me só Perguntar isto Que está aqui dentro De este tema Que é se Podemos considerar Este tipo de perfumes Dentro da categoria Aromoterapia Não Isso é outra coisa Não Porque aquilo que eu gosto Na perfumaria É um blend É a mistura dos cheiros E a aromoterapia Na aromoterapia É só essenciais São coisas mais direcionadas Para não misturar Atenção Eu não gosto na perfumaria Quando se misturam Sardinhas com marmelada Sim Que é Pessoas que querem Profumistas Querem ter coisas Que não combinam Todas umas com as outras Mas portanto A ideia que eu tenho Na aromoterapia Eu não sou um especialista Nem conhecedor É que são aromas Mais direcionados E vincados Vincados Para uma determinada função E aquilo que eu quero Aqui é exatamente o oposto Que é misturar cheiros Para dar Composições novas Ainda que coerentes E homogenes Com complexidade Vamos ao nosso sorteio Da Sport TV Vamos fazer um sorteio De todos os patronos Que fizeram As perguntinhas Mas a Sport TV É o nosso patrocínio Desta emissão Do Maluco Beleza Temos um vídeo Para mostrar E a Ana tem coisas Para dizer Vamos lá O campeão de inverno 2023 Está a chegar Aroca Sporting Futebol Clube do Porto Académico de Viseu Só há lugar para um Allianz Cup Final 4 Direto e exclusivo Ader já na tua boxe E está épico Está muito épico Muito épico E neste final de mês As emoções vão estar Ao rubro O campeão de inverno Decide-se em Leiria Por isso não percas Na Sport TV A Final 4 Da Taça da Liga De 24 a 28 de Janeiro As meias finais Começam já amanhã Às 19h45 Com um eletrizante Aroca Sporting Os leões de Rubén Amorim Querem a desforra Do campeonato E os pupilos De Armando Evangelista Querem fazer história Na competição Acompanha em exclusivo Dia 25 O reencontro Que promete dar que falar Entre os ex-capitães Dos Azuis e Brancos Sérgio Conceição E Jorge Costa De um lado A vontade de ganhar O único título Que falta no Palmarés Do outro A ambição Do Académico de Viseu Em ser a primeira equipa Da 2ª Liga A chegar à final Prepara as pipocas E cola-te à televisão Porque o campeão de inverno Decide-se Na Sport TV Adere já à tua boxe Eu tenho a Sport TV Tenho ali O combate deste fim de semana Do UFC para ver Talvez tem que puxar atrás Na boxe Eu tenho a Sport TV O futebol não é tão a minha cena Não sei se é a vossa cena Algum destes clubes é o vosso É a minha cena Qual é o teu? Porto Porto E tu Pedro? Eu sou de Coimbra Ah da Académica Sim senhor Eu sou de Coimbra Ah tu és Coimbra Portanto claro Quem é que não é de Ser a divisão Ali mas Mas estoicamente Não é É como Guimarães Eu não sou de Guimarães Mas sou de Vitória Vai-se lá saber porquê Mas sou eu Sim Eu sou de Marcelo Sou do Porto Sim senhor Vamos agora fazer o nosso sorteio Vamos fazer Então quem é que vai ganhar Que deixaram perguntas No nosso post Eu vou por aqui A Ruleta a girar Rada a Ruleta Quem é que vai ter Três meses à borla Sport TV Na sua casa É a Bia Freitas Palmas para a Bia Parabéns Bia A Bia ganhou Três meses De Sport TV Em casa Agora tenho vontade De ver o meu UFC Quando chegar a casa Ou eu se consigo Bem estamos quase a acabar Este maluco beleza Show Não sei se querem Dizer mais alguma coisa Se querem Reforçar alguma ideia Sou Dantas Já disseste Que vai estar em breve Em Bia de Domínio Não sei se queres Acrescentar mais alguma coisa Se queres Tens mais algumas perguntas Dos nossos patronos Não está feito Não está Temos 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 Então Ah Fui ao Patreon Temos aqui Lá está João Dantas No PCMP Achar que tinhas Bastante potencial E foi há quanto tempo Foi há 2018 Foi em 2018 4 anos Foi final de 2018 E como é que tu joguei essa oportunidade Depois de fazeres vários espetáculos Com a Malta da Fly É a tua É uma portora Sim sim É a minha agência É a Fly Produções É a agência do Fernando Rocha Não tens queixas Não tens queixas né Não são Aquela é incrível Incrível Muito mal Sempre para trabalhar É uma outra de coração Tu só te dedicas exclusivamente Ao amor Sim sim Eu só faço comédia Abundraste mesmo O personal training Foi fixe Foi giro Porque eu decidi Dedicar-me completamente A comédia em 2020 Ok E depois veio uma para mim É a melhor altura Para trabalhar em espetáculos Não é óbvio Olha um sinal Que tu estás bem Que estás a ver E opá Mas está a correr bem E está incrível A oportunidade surgiu Foi um impulso meu É uma coisa curiosa Eu paguei para atuar A primeira vez A sério? A primeira vez O Rocha ainda hoje goza comigo Tu és tão bom Que pagaste para atuar Sim porque aquilo Ah foi o open mic Tens que pagar o bilhete Da entrada E depois tens que levantar a mão E esperar que o Rocha Dê a oportunidade A quem levanta a mão Eu paguei 19 euros de entrada Rocha Se estivés a ver isto Manda vir Lembras-te da tua primeira piada? Era qualquer coisa Sobre as injustiças Que nós cometemos Com o papel higiênico E correu bem? Correu muito bem Suspetável Mas ainda não consegui Equilibrar isso no mundo Como assim? Tu tens supermercados Que dão a provar iogurtes Que dão a provar queijo Que dão a provar Mas tu nunca entraste Num supermercado Te baixaram as calças Te limparam o rebufo E tu ficavas Olha Dupo a folha Vou levar Exato A ver um teste Não é? Um teste Discrimina-se o papel higiênico Exatamente Porquê é que não há Aqueles testes Sem que quer experimentar O papel higiênico? Com certeza Ainda não consegui Levar esse movimento avante Bem visto Mas olha Que se fizesse Mas é por isso que luto Eu dou particularmente bem Com o Paulo Pereira da Silva Que é o dono da Renova E eu ponho uma cunha Eu adiviso ao Paulo Conheces mesmo o Paulo? Conheço Então diz ao Paulo uma coisa Que é os anúncios Do papel higiênico Tenham que ter gente A usar o papel higiênico A meter um cão Ou um bebê A batota Pois é Eu que sou um bocado leigo Beijo o anúncio E fico Olha que produto fascinante Para que é que serve? Exato Não faz sentido Ficas na casa Para que é que isto serve? Tem que ter alguém ali A fazer coisas Diz ao Paulo Só a chave Vou dar essa dica Eu perco-me Eu não sei para que é que serve o produto Depois E tu Pedro Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, olha Eu gostei imenso Eu na verdade Só para contar uma história Para vocês verem O conceito que eu tenho Em minha casa Quando eu disse Vinha cá O meu filho perguntou-me assim Mas para que é que ele quer Lá vais? Porquê? Porquê é que ele perguntou isso? Tem uma má conta Mas espera aí Também não tem grande conta Porque ele também perguntou assim Para que é que tu queres lá ir? Pior ainda O que é que vais lá fazer? E eu pensei Mas olha Foi Não aprendi imensas coisas Fiquei Fiquei com vontade De se calhar ter um Porque é muito caro Ter um perfume Eu fiz o meu Para os meus 50 anos E é mais caro Ter um perfume Só nosso? É É E demora muito tempo Ou seja Eu demorei 18 meses A fazer este perfume A perfumista A perfumista que fez o meu perfume Foi a que fez A colaboração Que fez em parceria Este perfume Que eu vos mostrei Daqui a um bocado Vocês podem depois experimentar este O meu E demora muito tempo É este o que não comercializas É o teu Só que É tão bom que vais comercializar É junho É lançado no dia No dia 21 de junho É o aniversário Do As Comporta E portanto vai ser 50 no sétimo ano No sexto aniversário Da Comporta E E é caro Porque tens que pagar O trabalho perfumista E depois Se tens alguma quantidade Tens que comprar de perfume Eu Excepcionalmente Claro Pelas relações que tens Claro Excebem lá Então Meia dúzia Não foi meia dúzia Mas pronto Mas foram uns litros Não é? Portanto Quer dizer Ao fazeres aí este nível É caro Quer dizer Também não é obsceno Mas não é nada Sim Mas não é uma coisa acessível Agora Sobretudo não é isso Que as pessoas têm às vezes a ideia Que Como algumas marcas Fazem ali o perfume Ou mesmo em graça Há marcas que te permitem combinar moléculas É o teu perfume Não Isso não pode ser Porque as moléculas Aquilo são bases que já estão feitas E que são combinadas Fazer um perfume From the scratch Demora muitos meses Para ser feito Depois o perfume Não tem Quando é produzido São mais 15 dias Para fazer os ódios essenciais Três semanas Depois de ser produzido Tem que estar em macerar Mais três meses Mais dois a três meses Portanto Essa ideia que nós conseguimos Fazer o perfume E levá-lo para casa Quando combinámos Não é real Sim Se for à séria Não é real Não é real Muito obrigado Pedro Por esta oportunidade Aprendemos imenso Ficámos a saber Que não é assim Tão inacessível Ter um perfume Singular Distinto Portanto olha Quem quiser Pode ir à tua Ao teu estaminé Aqui na internet Tu não estás a pagar Para ter aqui Este patrocínio Eu faço com todo o gosto São os perfumes Comporta ou comporta perfumes E já vi Eu sinceramente pensava Que os preços fossem Mais 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 proibitivos Não o são Acho que não são baratos Sim Mas também não são Estudidamente caros E é um excelente investimento Se quiserem ter coisas Um bocadinho diferenciadoras Eu penso que a nossa patrona Tem uma pergunta Eu vejo-lhe de microfone Sempre tens? Vá lá Então força Primeiro queria só dizer Que é um genuíno prazer Passar esta segunda-feira Convosco hoje Opa que fixe Muito obrigado E palmas da equipe E queria fazer aqui Um paralismo Sobre as vossas duas áreas Porque aparentemente São diferentes Mas há aqui Um efeito Comum Porque vocês pretendem Criar no outro Uma reação Ou uma sensação Sem lhe tocar Portanto isto faz de vocês Assim os maestros Das sensações E tendo em conta isto Eu queria perguntar Se acham isto Particularmente desafiante Estudar o ser humano E prever Qual é que vai ser A reação Tendo em conta Que as vossas áreas São respectivamente diferentes Mas tenham este paralismo Em comum Isto é muito bem observado Porque eu não sei Se vocês pensam nisto Mas vocês estão sempre Há sempre uma expectativa Não é? Vocês querem provocar Sempre qualquer coisa Tu quando atiras As tuas piadas Queres ver um sorriso Sim Ou uma gregalhada Nós vendemos emoções Eu pelo menos E os dois Mas na minha área É vender emoções E é uma coisa Que é muito gratificante É tu saberes Que o que tu vendes Durante uma hora Faz esquecer Os problemas Da vida das pessoas Ou seja A comédia Neste caso É um comprimido Milagroso Que durante uma hora Cura tudo Durante uma hora Eu posso garantir Que o meu produto Não te deixa pensar Em nada Que seja triste Nenhum problema O que nós vendemos O que nós vendemos É vender emoções Não tem preço É incrível Tu como é que vês a tua profissão Pedro? Ou é essa tua atividade? De alguma forma É altamente gratificante Termos uma pessoa Que diz assim Isto faz parte agora Da minha vida A assinatura da marca Chama-se Storytelling on your skin Eu acho que os perfumes São uma assinatura de pele E portanto Nós A ver pessoas Que nos dizem Isto faz parte da minha vida É uma coisa Única Sim Vai muito para o lado Da questão comercial Financeira Há relatos muito Muito engraçados Sobre Enfim As meninas Mas especiais Sobre 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 O efeito Que o perfume faz na vida Por causa deste programa Vou deixar de usar Aquilo Aquela marca Que eu disse há bocado Que eu não vou Eu vou apostar O Pedro inspirou-me A comprar um perfume Decente Claro que sim Claro que sim Tu achas que os perfumes Devem ser oferecidos? Acho É sempre um risco É sempre um risco Oferecer um perfume Mas tem a ver com isso Que é as pessoas acharem Que o perfume É uma coisa muito pessoal É por isso É que o vertical Da perfumaria Foi o mais afetado Na pandemia Na área do luxo Porque as pessoas Não Eu posso comprar uma roupa E tenho muitas roupas E as pessoas acham Que o perfume É aquele único perfume E ainda por cima As pessoas usavam máscara Portanto Não tinha essa sensação Portanto Eu tenho Centenas de perfumes E portanto Eu acho que se deve Ofrecer perfumes Conquanto nós Conheçamos a pessoa Ou seja Conheçamos se a pessoa Gosta Por exemplo Eu diria Pessoas que antes Têm vinhos brancos Gostarão de vinhos De perfumes mais leves É um indicador Para determinados Referenciais Que te podem direcionar Como tu também sabes Que não vais comprar Não vais oferecer Um Pulover amarelo Ou uma pessoa Muito conservadora É a mesma coisa No fundo Eu não vou oferecer Um perfume Foi o primeiro Que eu tirei Da estaminé Da prateleira Da perfumaria Mas eu pensei O que é que combinaria Com aquela pessoa Basicamente é isso Se tu sabes Que uma pessoa gosta De marromes glacias Não lhe vais dar figos Claro Se tivesse esse cuidado Eu acho que é Uma ótima oferta Para Para alguém Sim Para alguém Muito obrigado mais uma vez Pedro Muito obrigado Dantas Vamos fechar Como já tivemos com eles Os Equinócio Banda da Beatriz E do Diogo Venham 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 Vamos fechar muito bem Com eles Palmas para eles Mais uma vez Sigam-nos no Instagram Equinócio Underscore 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 São três Underscore São ali Ou são dois São três Se chama três Underscore Hoje já não havia Já não havia Já não havia Já não havia disponível Já não havia Então vamos fechar Com este OARND Que tal como explicaste Já é uma outra fase Do processo Em que nós mostramos Exatamente A viragem do Doente Para fora Então vamos fechar Convosco Muito obrigado Agora vou-se acrescentar Nós vamos fazer agora A versão acústica Desta música Porque a original É um duo Com Portanto é um duo Femenino Que fez connosco Portanto é uma colaboração São as Redoma São do Portuense E elas são mais Do género hip-hop De rap Portanto eu agora Vou fazer uma pequena abordagem Vou fazer a parte do rap Que não sou eu Não é tua praia Mas pronto Exato Portanto é isso É a versão acústica Da OARND Vamos dizer isso E a versão acústica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que tem de partir, parte E se voltar, já não é igual Nada mais o é Feche os olhos, juro que não tem mal E num ato de coragem, ou seja lá o que for Perco-me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL